Olá, bem-vindos de novo aqui ao nosso Labirinto Ciência. E hoje nós vamos fazer uma outra versão da lâmpada de lava. Você falou assim, outra? Sim, outra versão. Então, no outro vídeo a gente fez com essa garrafa, olha, a montagem ainda está aqui, que era água, óleo e o comprimido efervescente, o antiácido. Hoje nós vamos usar uma outra garrafa como essa aqui. Só que a gente vai usar vinagre, óleo como na outra e bicarbonato de sódio. Aí você falou assim, qual a diferença? Na outra a gente estava fazendo o quê? Quando a gente dissolve o comprimidinho, é que se forma o ácido e libera o bicarbonato. Aqui a gente já está colocando direto os elementos, tá bom? Então vamos lá, eu prometo, pelo menos eu vou tentar não fazer tanta sujeira, tá bom? Vinagre primeiro, deixa eu abrir aqui. Vocês verem que é mesmo, tá até lacradinho, né, fechadinho. Ó, o vinagre, quanto mais em color, melhor, tá bom? Que fica mais fácil da gente trabalhar e de colocar os corantes. Então da mesma forma que a água... Vamos lá colocar. Então assim, é vinagre? Vinagre. Vinagre de quê? Vinagre de álcool, vinagre de óleo, não importa do que é o vinagre. O importante é que o vinagre, ele já tem um caráter ácido, né? A gente fala que é o ácido acético, tá bom? Mais um pouco. E nesse eu vou colocar um corante vermelho, pra dar um diferencial. Aqui. Vira, não sujei dessa vez. Vermelho. Vocês já acostumaram, né, com esses corantes que a gente usa. Que a gente compra na lojinha, que tem produtos pra festa, que é corante de alimento. Então aqui, tá o nosso vinagre com corante. Agora, óleo. Óleo. Do mesmo jeito que a água, ele é menos denso do que o vinagre. Então ele vai ficar por cima. Como esse óleo é o mesmo que a gente usou na outra preparação, então vai faltar um pouquinho. Eu já deixei um pouquinho ali separado pra gente completar. Tá bom? Que aqui a gente não desperdiça nada. Tudo a gente aproveita. Ah, outra coisa. Me perguntaram sobre o destino desses líquidos, depois que a gente faz a experiência. Você não pode jogar o óleo direto na pia. Ele não pode ir pra rede de esgoto assim. Tá? Ele é muito poluente. Ele vai comprometer a rede de esgoto, a rede de água, o solo. Então o que a gente faz? Ah, eu não posso jogar na pia. Você vai nos lugares em que tem reciclagem de óleo, ou no mercado, ou num outro poço, e você entrega a sua garrafinha. Tá? Ah, demorou, né gente? Pra eu fazer uma caca. Então ó, eu vou completar um pouquinho. Certo? Pelo amor de Deus, não vai me jogar na pia. Tá? Mais um pouquinho. Lembrando, a coluna de óleo, ela sempre tem que ficar maior do que a coluna de baixo, seja ela de vinagre ou de água. Tá? Vamos lá. Vou colocar o bicarbonato agora. Agora vai fazer um pouco de sujeira, tá? Porque a boca do vidro, ela é pequena, então vai cair um pouquinho fora. Vou colocar mais um pouco pra ajudar. Então o que que vai acontecer? Na hora que ele demora um pouco pra chegar no fundo, tá? Tá? Vou colocar mais um pouquinho aqui. O que que tá acontecendo? Ele vai agir direto com o nosso vinagre. E aí ele já solta direto o gás carbônico, tá? Deixa eu colocar mais. Que a gente gosta de bastante efeito, bastante bolinha. Certo? Então tá dando pra perceber direitinho as bolinhas subindo. O vinagre, ele tá subindo junto com o gás carbônico e depois ele desce e quando o gás, ele vai, né? Ele volta pro ambiente. Tudo bem? Essa reação fica muito bonita. Ela fica mais forte do que a reação com a água porque a gente tá misturando diretamente com um ácido. No outro você tem que ter uma diluição de ácido antes. Gostou? Gostou dessa nossa prática? Então vai lá, pede pra sua mãe primeiro pra usar, né? Porque vai que ela precisa dos ingredientes para alguma coisa. E vamos testar isso em casa. Deixa o seu like, se inscreve, chama os amigos pra ver e vamos lá. Bora fazer ciência aqui com o Labirinto Ciência. Até a próxima. Até a próxima.